Olá, queridos rapaz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um divisor de águas aqui no canal, querida Dani, porque hoje começa um novo tempo. Pra quem me acompanha sabe que eu já tenho o canal desde abril de 2014, vai fazer sete anos de canal e é claro, pra quem conhece a minha história, me acompanha, e pra você que tá chegando agora também, já tem muitos vídeos que eu conto tudo que eu passei, tudo que eu vivi pra chegar até aqui. E 128 mil seguidores, 128 mil almas, 128 mil pedras preciosas na minha coroinha pra glória de Deus, amém? E eu estou aqui com o objetivo maior de ajudar pessoas, de salvar almas e ser útil pra Deus aqui nessa terra, nessa geração, amém? Trago pra vocês palavra, tudo que eu prego tem base bíblica, sou missionária, ungida pela igreja Chama Viva, minhas pastoras são a Gessiane e a pastora Maria Gomes, estou debaixo da cobertura espiritual delas, e através da minha vida Deus tem salvado milhares de almas. Não preciso falar, os frutos já falam, mas pra quem tá chegando agora, eu posso dizer que através do canal Querida Dani, Deus tem salvado prostitutas, usuários de drogas e pessoas que estavam pensando em se matar, com depressão, Deus já curou enfermos, tipo, Deus fez coisas assim maravilhosas através do canal Querida Dani, e é só o começo, gente. Sete anos, eu creio que Deus, ele é muito, assim, detalhista em números, sabe? Eu acredito que Deus, ele é muito perfeccionista, assim, de tempos em tempos, e o sete é o tempo perfeito de Deus, e como o meu canal já tá indo pra sete anos, eu creio que é chegado, literalmente, um novo tempo. E vocês sabem que o YouTube, ele disponibiliza o botão ou a assinatura Seja Membro. Muitos YouTubers já têm esse Seja Membro, mas antes era bem mais difícil conseguir. Eu dei uma pesquisada e eu vi que muitos YouTubers usam o Seja Membro, independente do que eles acreditam, independente do público, independente do estilo do canal, eu observei que muitos YouTubers usam essa ferramenta que o YouTube disponibiliza pra ser um benefício a mais na vida do próprio YouTuber. Em quase sete anos de canal, pra mim foi muito difícil, eu sempre tentei ter esse botão Seja Membro. Inclusive, muitos de vocês, meus seguidores, sempre falavam Dani, faz o Seja Membro, vai te ajudar, faz o Seja Membro. Gente, eu juro que eu tentava e eu simplesmente não conseguia. O YouTube não liberava pra mim, só que agora finalmente, glória a Deus, o YouTube, ele liberou pra mim o Seja Membro. Então, começa hoje um novo tempo na minha vida aqui no canal Querida Dani. Só que pra mim conseguir postar vídeos no Seja Membro, eu já vou explicar pra vocês o que é Seja Membro, eu preciso me organizar totalmente. Por quê, gente? Minha vida tá tomando um rumo, assim, de cumprimento de promessa. Eu estou prestes a me casar, eu estou batalhando pra comprar a minha casa, que é aqui onde eu moro, de aluguel, mas ela está à venda e eu quero comprar ela. Estou batalhando pra comprar o meu carro. Pra quê? Tudo isso pra obra. Por quê? As promessas são muito grandes. Entendeu? Eu tenho um livro pra ser lançado, glória a Deus, que o livro já não é mais problema financeiro, que eu já consegui pagar ele inteiro. Tudo isso pra ser útil no reino de Deus. Por quê? Eu vou usar o meu carro pra evangelizar, pra pregar em outras cidades. Entendeu? Pra ajudar, muitas vezes, levar cesta básica, ajudar moradores de rua. O carro, ele é útil. Ele é uma necessidade. Não é luxo. Principalmente pra quem trabalha na obra de Deus, como eu, que vivo 100% dedicada à obra de Deus, o carro, ele é mais do que necessidade. E pra mim, já, eu preciso de um carro assim, ó, pra ontem. Eu tô batalhando muito pra que eu consiga realizar e alcançar esses objetivos na minha vida. Faz quase dois anos que eu posto vídeos todos os dias no meu canal. Vídeos diariamente. Eu comecei esse projeto de gravar vídeo todo dia no final de 2018. e agora estamos em julho de 2020. Ou seja, quase dois anos, um ano e meio, vai gravando vídeos todos os dias. E eu nunca devi nenhum vídeo, de segunda a segunda. Eu não tive folga em sábado e domingo. Entendeu? Eu fui muito fiel. Eu fui muito, assim, dedicada à obra de Deus. Eu me orgulho de ter conseguido gravar vídeos todos os dias nesse tanto de tempo, essa fidelidade que Deus me deu força pra glória dele. Mas eu comecei a ficar muito cansada. Porque as responsabilidades e os afazeres na obra de Deus começaram a aumentar devido a minha vida estar mudando. Estar prestes a me casar. Tenho meu livro pra ser lançado. Eu creio que esse livro vai virar best-seller. Eu não ganho bem pelo YouTube. As pessoas podem até falar, não, existem YouTubers milionários, tipo o Whindersson Nunes, Felipe Neto e vários YouTubers aí. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é YouTuber e ela tem menos seguidores que eu e ela ganha 10 mil reais por mês. E ela ficou chocada quando eu disse pra ela o que eu ganho. No YouTube, eu ganho em torno de um salário mínimo. E ela falou, Dani, como é possível isso? Eu tenho menos seguidores que você e eu ganho 10 mil por mês. Eu falei, eu não sei. Eu não sei se é o YouTube que me boicota, eu não sei se é o YouTube que abaixa a minha renda. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho como provar que eu ganho isso por mês. Em torno de um salário mínimo. E eu me dedico muito. Eu trabalho muito aqui na internet. E comparando o meu canal com outros canais, eu realmente não ganho nada. Por isso que eu fiz o site Apoia-se o canal, querida Dani, que muitos YouTubers fazem também. Nesse site Apoia-se o canal, querida Dani, faz mais de um ano que eu tenho ele também. São pessoas que me ajudam mensalmente. Detalhe, eu tenho 128 mil seguidores, porém 15 pessoas me ajudam no site. Apoia-se o canal, querida Dani. Já me ajuda muito, glória a Deus por isso. Porém, eu vivo de aluguel, eu tenho as minhas contas pessoais pra pagar, eu tenho que arrumar minha casa, tenho que fazer minha comida. Agora que eu vou me casar com o Jackson, eu creio que ele vai me ajudar bastante. Eu gravo os vídeos, o Jackson, ele edita os vídeos, então já me aliviou muito. Só que assim, gente, aqui a obra de Deus é algo muito sério. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que tirar um tempo pra orar, eu tenho que tirar um tempo pra jejuar, pra buscar de Deus respostas, revelações, poder, sabe? Pra de fato estar batalhando no mundo espiritual. Porque eu não tô aqui de brincadeira, eu não tô aqui, tipo, pra ser mais uma YouTuber que grava vídeos pra ganhar dinheiro. Eu vivo do YouTube, e é claro, eu tenho a minha vida pessoal também. Eu tenho os meus sonhos pessoais também. Eu tinha uma profissão, eu era cabeleireira e maquiadora, eu poderia estar muito bem financeiramente se eu prosseguisse com essa profissão. Mas eu abri mão da minha profissão para me dedicar 100% à obra de Deus e eu não me arrependo. Por quê? Porque eu tenho salvado muitas almas diariamente pra Deus. O reino de Deus, as almas, pra mim vale a pena. Ok? Então não pense você que eu estou aqui no YouTube por dinheiro porque não é isso. Porque se eu quisesse dinheiro, eu trabalhava como cabeleireira e maquiadora como eu sempre trabalhei. E mais, pra prosseguir com a obra de Deus, é necessário dinheiro também, gente. Porque a gente tá aqui na Terra. Eu tenho a minha vida pessoal e também tenho a obra de Deus que também inclui necessidades financeiras. Eu quero melhorar o meu canal. Eu uso um iPhone 7 que eu ganhei de um seguidor do canal. Eu uso um ring light e uso esse estúdio. Mas eu quero melhorar o meu canal. Eu quero comprar uma câmera Canon com visor frontal. Eu quero comprar um microfone, sabe? Eu quero melhorar realmente a qualidade dos vídeos. Eu quero melhorar o estúdio. Eu quero crescer como YouTuber. E eu tenho todo o direito, já faz sete anos que eu tô aqui no canal, eu não me conformo com a mesmice. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sonhadora. E eu tenho todo o direito de sonhar em crescer. Entendeu? Então pra isso é necessário dinheiro na minha vida, sabe? E é uma realidade na vida de qualquer pessoa. Não só isso. Eu tenho a minha casa pra comprar, como eu disse pra vocês, o meu carro por necessidade. Por quê? A quarentena vai passar, gente. Essa pandemia vai passar. E a vida, ela vai voltar normalmente. Mas eu vou começar a pregar, contar meu testemunho, pregar, deixar Deus me usar pra onde Ele me enviar. Entendeu? E eu creio que Ele vai me usar muito aqui no Brasil ainda. Só que, gente, eu já fiz missões. Eu fiquei um ano da minha vida fazendo missões sozinha. Agora eu vou ter o Jackson. Bem melhor, muito mais seguro pra mim, sabe? Muito mais agradável. Mas eu fiquei um ano da minha vida fazendo missões e eu não cobro pra pregar. Tem isso ainda, tá? Eu não cobro pra pregar. Nunca cobrei e nunca vou cobrar. O máximo que eu cobrava de alguma igreja que me convidava era passagem de ida e volta, lugar pra dormir e alimentação. Eu tinha que comer, né? É que eu ainda sou humana, né, gente? Pelo amor de Deus. Continuarei não cobrando, entendeu? Isso é realmente algo assim entre eu e Deus. É algo assim que eu me orgulho mesmo de não cobrar por pregações. Mas eu tenho a minha vida pessoal e o dinheiro que eu preciso pra minha vida eu tenho através da internet. Eu agradeço as pessoas que sempre ofertam no meu ministério, que são essas pessoas que me salvam. Existe uma galera que sempre oferta no meu ministério, sabe? E é literalmente a salvação da minha vida. Por quê, gente? Dívida, despesa, isso acaba com a vida do profeta. Isso acaba com a vida de qualquer pessoa. Sabe? Pra mim gravar vídeos pra vocês, eu preciso tá bem, eu preciso tá em paz, eu preciso tá com a minha cabeça leve pra ouvir a voz de Deus, sabe? Pra ter sensibilidade, pra tá quebrantada. Eu preciso tá tranquila, sabe? E dívidas, despesas, sabe? Luta financeira, isso tira toda a paz de qualquer pessoa. Entendeu? Então, eu agradeço todas as pessoas que têm a sensibilidade de me ajudar nessa obra e sempre ofertar na minha vida, seja uma quantidade maior ou menor. Saiba que Deus vai te abençoar por isso, Deus vai te honrar por isso, porque eu tenho usado a minha vida inteiramente pra trabalhar pra obra de Deus. Eu não tenho mais vida pessoal, gente. Tanto é que eu comecei a ficar cansada. Eu comecei a ficar abatida, porque quando eu fico devendo vídeo pro canal, eu corro pra repor o que falta. Sabe? E tem dias que eu sou uma pessoa normal, tem dias que eu tenho cólica, tem dias que eu tenho dor de cabeça, tem dias que eu fico gripada, tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tô de TPM, estressada, com dor de barriga, seja lá o que for. Eu sou profeta? Sou missionária? Sou, sou serva de Deus? Sou, mas eu também sou humana, tenho as minhas limitações. Eu cheguei num ponto que, tipo assim, já tava atrapalhando a minha vida pessoal, sabe? Eu já não estava com o tempo de arrumar minha casa direito ou cuidar da minha vida pessoal direito, sabe? Eu também tenho outros objetivos, eu também faço curso de inglês. Eu preciso aprender a falar inglês, porque é uma promessa de Deus que eu ainda vou fazer missões no mundo inteiro. Eu tenho que ser, no mínimo, bilíngue, até pra ser mais útil pra Deus na Terra. Amém? Então eu tenho me esforçado, tenho me dedicado, eu pretendo fazer uma faculdade ainda futuramente de jornalismo ou de teologia, eu ainda não me decidi, é claro que eu vou buscar uma resposta mais específica de Deus, só que assim, eu tenho me dedicado totalmente pra ser sempre útil pra Deus e ser sempre o melhor que eu posso ser. e pra isso existe uma dedicação da nossa parte, mas é tudo com equilíbrio. Na palavra do Senhor diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. Na palavra do Senhor diz também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que o fardo de Cristo é leve e suave, o que vem de Deus traz paz, não acrescentadores. Então no meu caso já estava havendo um desequilíbrio, já estava havendo um peso, o que eu não havia necessidade de carregar, mas eu acredito que existe um tempo certo pra todas as coisas e Deus usou a minha mãe, inclusive pra falar comigo esses dias, ela veio me ajudar a arrumar minha casa, porque eu não estava dando conta, gente, de tanto que eu estava dedicada aos vídeos e pregar. Vocês amam os meus vídeos? Eu sei que os meus vídeos são diferentes, sempre tem revelação, Deus sempre me usa, vocês gostam muito de todos os vídeos, de todos os conteúdos, mas por trás de cada vídeo, existem os bastidores, e nesses bastidores eu estudo, eu jejuo, eu oro, eu busco, eu subo em monte de madrugada pra buscar a resposta de Deus, pra buscar a direção de Deus, sabe, existem também as renúncias, existem as perseguições, é muita coisa, gente, mas graças a Deus, Deus tem me dado força, até aqui Ele tem me sustentado, até aqui eu tenho conseguido, e eu sei que eu vou conseguir, até o fim, só que assim, Deus, Ele, do mesmo jeito que Ele se preocupa com vocês, Ele também se preocupa comigo, e Ele viu que no meu caso, já estava excedendo, estava trabalhando demais, e já não estava tendo uma vida normal, uma vida que Ele sonhou pra mim, eu preciso ter lazer também, eu preciso ter uma vida saudável também, sabe, eu preciso cuidar da minha saúde também, e esses dias minha mãe estava aqui me ajudando, e eu estava vindo gravar vídeo, e ela simplesmente olhou pra minha cara, e ela disse, filha, você está muito cansado, e eu falei pra ela, não mãe, eu estou bem, ela falou, não filho, eu te conheço, você está abatida, você está muito cansado, dá um tempo dos vídeos, cuida mais de você, sabe, dá uma recuada, dá uma diminuída, nesse ritmo aí, sabe, você não tem tempo pra mais nada, nem pra me visitar direito, nem pra gente conversar direito, então quando minha mãe me disse aquilo, me tocou, e eu senti que foi Deus usando a minha mãe, sabe, e eu comecei a orar, pedindo pra Deus, se ele realmente queria que eu continuasse a gravar vídeos, todos os dias, todos os dias, como ele mesmo me pediu, mas assim, existe um tempo certo pra todas as coisas, e até que o Jackson, que cuida do meu canal, graças a Deus, o Jackson, ele edita os meus vídeos, ele cuida de tudo que eu não consigo cuidar, o Jackson virou meu empresário, vamos assim dizer, ele me ajuda muito, sabe, e ele conseguiu trazer o Seja Membro pra mim, todas as vezes que eu faço live, sabe, tem um chat, e você pode ofertar nas lives, eu não sabia fazer isso, gente, porque eu sou leiga, essas coisas é meio difícil, sabe, e depois que o Jackson entrou na minha vida, ele me ajudou muito, tem me ajudado muito, e ele conseguiu ativar pra mim o chat, então, todas as vezes que eu faço live, eu consigo receber uma ofertinha também, e o Jackson conseguiu, graças a Deus, meu príncipe maravilhoso, presente de Deus na minha vida, ele conseguiu trazer o Seja Membro, o que que é o Seja Membro, gente, Seja Membro, é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza, é algo particular dentro do canal, e vão ter vídeos exclusivos, você paga assinatura mensalmente, que não é caro, ok, mas juntando bastante pessoas, já vem uma boa graninha pra mim, vai me ajudar muito, inclusive, a concluir todos os meus objetivos rumo, aquilo que Deus projetou pra minha vida, e é claro, quanto mais eu crescer, mais almas serão salvas, pra glória de Deus, e eu tô aqui pra crescer, gente, eu não vou me conformar, eu não cheguei até aqui à toa, eu quero mais, eu quero crescer mais, eu quero avançar mais, pra glória de Deus, amém, porque é de glória em glória, e eu sei que, Deus estando à minha frente, eu vou conseguir, mas é claro, eu tenho que usar também, a minha fé racional, e usar tudo que me é disponível, ok, não adianta nada, eu ficar só, ó Deus me ajuda, ó Deus me prospera, ó Deus me abençoa, e eu também não usar a minha inteligência, entendeu, então eu estou usando a minha inteligência, e usando essas ferramentas, em meu próprio benefício, pra você fazer parte do Seja Membro, eu tenho 128 mil seguidores, eu não sei quantas pessoas, vão querer fazer parte do Seja Membro, mas será bem útil na vida de quem assinar, por quê? O que que eu vou fazer no Seja Membro, gente, eu vou fazer uma live por semana, e eu vou me dedicar totalmente, a conversar com as pessoas, de maneira muito pessoal, de responder dúvidas, de responder perguntas, de conversar mesmo, e até mesmo, fazer orações, de forma muito particular, com as pessoas que participarem, do Seja Membro, é necessário que a gente seja inteligente, se a gente quer crescer na vida, sabe, existem youtubers aí, que só falam, desculpa a palavra, que só fala merda, sabe, jogando a real, e tá aí ó, com milhares de pessoas, no Seja Membro, eu preciso, dessa ajuda financeira, sabe, eu preciso, usar o Seja Membro, por quê? Porque eu preciso comprar minha casa, própria, eu preciso comprar meu carro, eu preciso fazer o meu casamento, e futuramente, existem planos, e projetos maiores, se vocês soubessem, dos meus planos, se vocês soubessem, dos meus sonhos, para a obra de Deus, sabe, gente, eu pretendo abrir uma igreja, futuramente, eu pretendo abrir uma ONG, futuramente, vocês não tem noção, dos projetos, que Deus colocou no meu coração, mas para tudo isso, eu preciso de ajuda financeira, eu preciso de dinheiro, sabe, porque o meu objetivo maior, na vida, como missionária, é alcançar todas esses sonhos, sabe, eu sei que tem um livro, para ser lançado, Deus me disse, que o meu livro, vai ser best seller, mas quando, que isso vai acontecer, eu não sei, se o começo do meu livro, vai ter sucesso, talvez o meu livro, vire best seller, daqui a alguns anos, sabe, eu não sei, como que Deus vai fazer, mas eu tenho que lutar, eu não posso esperar, as coisas caírem do céu, eu tenho que lutar, agora, aqui, Jesus está voltando também, sabe, não tem mais como perder tempo, vocês podem pensar, nossa Dani, mas você está sempre, bem arrumada, você está com aplique, você está com sempre roupas bonitas, gente, eu como influenciadora digital, eu vivo de patrocínios também, clique, parceria, roupas, parceria, sabe, maquiagem, parceria, eu também uso, os benefícios, que eu tenho como influenciadora digital, eu não posso ser boba, eu tenho que aproveitar, que eu tenho, uma ferramenta, nas minhas mãos de trabalho, Deus tem me abençoado, eu tenho, mas o objetivo maior da minha vida, não é nem a minha vida pessoal, eu tenho que cuidar, da minha vida pessoal, tanto é, que todo esse tempo, eu fiquei extremamente dedicada, a obra de Deus, e eu comecei a esquecer, da minha vida pessoal, mas sabe, chegou o tempo de eu viver também, as promessas da minha vida, de desfrutar, sabe, eu não estava fazendo isso, eu estava vivendo muito, para outras pessoas, e eu creio, que chegou o tempo, de aproveitar um pouco, da minha vida também, então, Deus, ele falou comigo, semana passada, depois que o Jackson, fez o Seja Membro, o Espírito Santo, falou comigo, e ele me disse assim, filha, diminua o ritmo dos vídeos, e eu fiquei tão feliz, por ouvir, isso de Deus, e ele falou, eu quero que você grave, três vídeos por semana, poste três vídeos por semana, diminua o ritmo, porque eu quero que você, cuide da sua vida, eu quero que você, cuide da tua vida pessoal também, eu quero que você, tenha tempo, para fazer outras coisas, coisas que você sonhou, outros projetos, diminua o ritmo, poste três vídeos por semana, eu estou batalhando muito, porque no Instagram, eu também gravo vídeos, de propagandas, para outras pessoas, para mim ganhar, uma rendinha a mais também, então gente, eu estou trabalhando no YouTube, gravando vídeo, todo dia no YouTube, todos os dias, gente, o que eu ganho no YouTube, vai praticamente, para pagar aluguel, água, luz e internet, que eu preciso, eu estou batalhando, estou fazendo a minha parte, e estou usando de tudo, que a internet, pode me disponibilizar, como um retorno financeiro, na minha vida, porque a minha vida, não é somente para mim, o pessoal, é também para ajudar, muitas outras pessoas, tanto é, que eu já usei meu canal, para ajudar duas ONGs, já usei meu canal, para ajudar uma família, pobre, sabe, então cara, eu nem tenho, e na maioria das vezes, eu tiro da minha boca, tiro do meu corpo, para ajudar quem precisa, sabe, eu me coloco ali, como serva de todos, e eu digo isso, debaixo assim, da autoridade de Deus, porque Deus, ele sabe, que tudo que eu falo, aqui para vocês, é simplesmente, a verdade, eu não tenho, o que esconder de ninguém, então, o seja membro, vai me ajudar muito, vai me ajudar, realizar os meus sonhos, também, sabe, e eu sei, que vai ajudar, muita gente também, que vai estar, me assistindo ali, de perto, sabe, eu vou estar ali, face a face, com as pessoas, respondendo perguntas, tirando dúvidas, fazendo orações, sabe, e eu tenho certeza, que Deus vai me usar também, então, o novo tempo no canal, querida Dani, começou, eu vou gravar, três vídeos por semana, também, vou continuar gravando, as propagandas, do Instagram, tem o site, apoia seu canal, querida Dani, tem as minhas contas bancárias, para as pessoas, que desejam ofertar, no meu ministério, porque eu preciso, muito, porque, o propósito de Deus, na minha vida, é muito grande, é muito grande, então, eu creio, que eu também, vou juntar um dinheiro, na poupança, para já guardar, para a construção, da minha primeira igreja, aí gente, é muita coisa, é muita coisa, cada coisa no teu tempo, mas eu já tenho que começar, a fazer o meu paninho de meia, tem que usar a cabecinha, agora, porque é o tempo, das vacas gordas, é o tempo, das oportunidades, porque a gente, nunca sabe, o dia de amanhã, então, eu já estou aqui, me precavindo, já estou me preparando, para o futuro, amém, estou sendo sábia, e assim, e aproveitando, também, que eu sou nova, né gente, porque, a gente tem que aproveitar, que a gente é novo agora, para batalhar mesmo, né, porque, vai chegar um tempo, que eu vou estar mais cansada, lá para os meus 50 anos, e eu não vou ter mais, esse pique, que eu tenho hoje, de batalhar, de batalhar, pela obra de Deus, amém, Deus ainda tem muito, que fazer na minha vida, muito, muito e muito, eu ainda estou no começo, de tudo que Deus, está para fazer na minha vida, mas eu tenho que ser sábia, principalmente, com a questão financeira, do meu ministério, eu e o Jackson, a gente, decidiu orar, para tomar essa decisão, em relação ao, seja membro, e a gente começou a orar, a gente subiu no monte, a gente orou muito, a gente falou, Deus, o Senhor está, nesse negócio, do seja membro, o Senhor realmente, quer que eu, diminua o ritmo, dos vídeos do canal, porque, eu diminuindo os vídeos, no canal, eu vou ganhar menos, como youtuber, pelo youtube, eu vou ganhar menos, então, é um risco que eu corro, sabe, e eu comecei a orar, falei, Deus, o Senhor realmente, está nesse negócio, eu posso realmente, começar a gravar, três vídeos por semana, no canal, e, e gravar um vídeo por semana, no seja membro, diminuir o ritmo, para realmente, me dedicar mais a mim, cuidar da minha vida pessoal, e, e ficar mais saudável, e também, batalhar, para alcançar, tudo aquilo que o Senhor, me prometeu, e, essa semana, eu fui, em um culto, não era aqui na minha cidade, e lá, Deus usou uma profeta, para falar comigo, com o Jackson, detalhe, ela não sabia, da nossa oração, ela não sabia, que a gente estava buscando, uma resposta de Deus, e estava eu, Jackson, no cantinho da igreja, a gente nem sabia, que Deus ia responder, a gente ali, e essa mulher, veio na nossa direção, pegou na minha mão, na mão do Jackson, o Neil, disse assim, Deus sela hoje, a união de vocês, e Deus manda dizer, que vocês vieram buscar, uma resposta, em relação, a vida financeira de vocês, é um projeto, que vocês têm, de trabalho, um projeto de trabalho, na obra, e Deus manda dizer, que ele está, nesse negócio, que vocês, podem ir sem medo, que esse negócio, vai prosperar, vai dar certo, vocês vão crescer, vai avançar, então, Deus está, está neste negócio, é a resposta de Deus, eu e Jackson, a gente começou a chorar, a gente começou a chorar, porque, a gente precisava saber, se essa realmente, era a vontade de Deus, sabe, e Deus, ele confirmou, que ele está, nesse novo tempo, da nossa vida, e eu estou muito feliz, sabe, então, é começado um novo tempo, no canal, querida Dani, eu creio, que eu descansando mais, me preparando mais, os vídeos, vão ficar até melhores, né, porque, eu creio, que eu vou estar mais descansada, eu vou estar mais forte, também, vou estar mais feliz, né, eu bem, vocês ficam bem, se eu ficar mal, eu não vou ajudar muito, sabe, uma, uma líder, ela tem que estar forte, uma pregadora, uma pessoa, que está à frente da batalha, ela tem que estar forte, ela tem que estar bem, tem que estar de cabeça erguida, sabe, eu já estava começando a ficar, abatida, cansada, então, eu creio que Deus, ele é muito sábio, em tudo que ele faz, eu estando bem, eu estando saudável, vocês vão estar também, porque vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual, eu levo alimento espiritual para vocês, então, eu preciso sempre estar cheia, eu preciso sempre estar saudável, eu preciso sempre estar em paz, porque eu só posso dar para vocês aquilo que eu tenho, amém, então, Deus está cuidando do vaso aqui, Deus está cuidando da profeta, amém, Deus está alimentando a profeta, deixando ela mais forte, mais saudável, para o benefício de vocês, também, eu sei que tudo que Deus realizar na minha vida, vai edificar a fé de vocês, para que vocês saibam, que se Deus fez na minha, ele fará na de vocês também, amém, então, é essa mudança, que o canal querida Dani, está anunciando para vocês, e eu sei que será um novo tempo, um tempo maravilhoso na minha vida, e na vida de vocês também, que me terão muito mais perto, através do Seja Membro, tá bom, eu espero que muitas pessoas se inscrevam no Seja Membro, porque vai ser algo assim, diferente, vai ser algo novo, vai ser tipo uma mentoria, mesmo assim, de perto, sabe, eu vou poder estar cuidando de vocês, muito mais de perto, coisas que vocês sempre me pediram, sabe, Dani, faz live, responde perguntas, ora por nós, sabe, tira as nossas dúvidas, então, através do Seja Membro, além de me ajudar financeiramente, eu vou poder fazer uma mentoria, para vocês assim, toda semana, dedicada, bonitinho, e vocês vão estar sempre bem alimentados espiritualmente, vão crescer muito espiritualmente, e eu creio que Deus vai falar, vai mudar a vida de muitas pessoas, através do Seja Membro também, como ele já muda pelo YouTube, como ele já muda pelas redes sociais, pelo Seja Membro, eu creio que vai ser de um jeito muito especial, diferente e novo da parte de Deus, amém? Então é isso, gente, essa novidade, o vídeo ficou grande, mas eu não poderia deixar de explicar direitinho para vocês, porque eu devo satisfação, de tudo que eu faço, na obra, aqui na internet para vocês, porque eu cheguei onde eu cheguei, em primeiro lugar por Deus, em segundo lugar pelo meu esforço, pela minha dedicação, e em terceiro lugar, pelo meu público, por vocês, entendeu, que me assistem, que me dão credibilidade, que me honram, que me ajudam, o canal querida Dani chegou, onde chegou, em primeiro lugar por Deus, depois por mim, e depois por vocês, amém? Somos uma família, aqui, porque gravando vídeo todo dia, não tem como a gente não se sentir em casa, né gente? Inclusive, muitas pessoas me mandam mensagens, falando, Dani, cara, eu não te conheço pessoalmente, mas eu já estou tão familiarizada com você, que eu sinto que você é minha irmã, ou minha filha, ou minha amiga, e é assim mesmo, gente, não pensem vocês, que eu estou indiferente, a vocês, muitas pessoas falam para mim, Dani, você não responde as mensagens, eu respondo sim, sabe, mas eu sou uma só, então, eu respondo, eu acredito que eu consigo responder 10% das mensagens, que eu recebo, são muitas mensagens, e assim, os comentários, eu leio todos, todos, sabe quem dá o coraçãozinho, todos os comentários? Eu, tá bom, então, todos os vídeos que eu gravo, eu ainda tenho a gentileza, a delicadeza, a sensibilidade, de ler todos os comentários, eu leio sim, viu, não consigo responder, todos, mas ler, eu faço questão de ler todos, então, vocês fazem parte da minha vida também, do mesmo jeito que vocês falam, que eu faço parte da vida de vocês, vocês fazem muita parte da minha vida também, inclusive, quando algum seguidor, que eu vejo, que sempre comenta, dá uma sumidinha, eu sinto até falta, já me familiarizei, com vocês também, tá bom, então é isso gente, eu espero que esse vídeo, edifique a fé de vocês, em nome de Jesus, beijos a paz, eu amo vocês, que Deus abençoe, então é o último vídeo, fechando esse ciclo aqui, do canal querida Dani, de vídeos todos os dias, dá até vontade de chorar, porque, eu nem acredito que eu consegui, sabe, ficar quase dois anos da minha vida, gravando vídeo, todo dia, todo dia, todo dia, eu consegui, eu consegui, e, e eu creio que é chegada a recompensa, sabe, da minha vida, eu creio que é chegada um tempo, de receber tudo que eu plantei, sabe, com muita lágrima, com muita dedicação, com muito esforço, eu creio que muita vida ficou de pé, graças a essa minha dedicação, de gravar vídeo todo dia, todo dia, todo dia, e é chegada um novo tempo na minha vida, e, de verdade gente, eu sei que eu mereço, de verdade, eu sei que eu não sou digna, porque eu sou pecadora, mas, olhando para tudo que eu passei, para tudo que eu batalhei, para chegar até aqui, eu sei que eu mereço, esse novo tempo na minha vida, sabe, e eu vou desfrutar, amém, e é isso, que esse vídeo, edifique a fé de vocês, em nome de Jesus, beijos a paz, amo vocês, que Deus, os abençoe, entre no Seja Membro, me tenha mais pertinho, na tua vida, amém, deixa eu ser sua mentora espiritual, deixa eu cuidar de você, espiritualmente, de uma maneira mais perto, mais forte, através do Seja Membro, amém, beijos a paz, amo vocês, que Deus, os abençoe, amém, amém, Obrigado.